Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Mano, essa semana eu tava discutindo com o pessoal sobre o Forza Horizon 6 e algumas coisas dá pra gente concluir baseado no que está ocorrendo com o Forza Motorsport atual. Não em questão de bugs, mas de como que vai funcionar o motor gráfico do jogo, a física, o comportamento dos carros. E eu cheguei a uma conclusão que no Forza Horizon 6 a gente não vai ter os carros, os modelos Full Power, tá? Os modelos RWDA que dá pra colocar mais de mil cavalos e que de certa forma tiram o equilíbrio das corridas online do Forza Horizon, né? Pra quem gosta de correr as corridas online do Forza Horizon, né, principalmente a expansão da Hot Wheels, que ela foi abandonada porque na expansão da Hot Wheels, se você for correr corrida online lá na classe S1, você só vai encontrar o Jaguar. Se você ir pra classe S2, você só vai encontrar o Musler. Porque a gente tem alguns carros RWD que são extração traseira aqui no Forza Horizon, que na minha opinião deve ser um bug, né, que faz com que os carros tenham mais de mil cavalos de potência e com um nível de aderência muito bom, principalmente pra jogadores experientes. E os restantes dos carros, você tem que colocar a transmissão nas quatro rodas, pra você ter mais estabilidade e mais aderência. E nem todos os carros dá pra você colocar tração traseira e ter um nível de aderência bacana. Esses modelos RWD Full Power, que tem até o triplo de potência de um carro normal da mesma classe, tem algo em comum nas configurações de tunagem, nos aprimoramentos. Você tem que colocar a transmissão esportiva nesses modelos. Porque se você colocar a transmissão de corrida, pelo menos 90% dos carros não dá pra você colocar Full Power, que é colocar todas as peças. Parece que é um bug. Na hora que você coloca a transmissão esportiva, ele deixa você colocar todas as outras peças. E o Forza Motorsport também tem isso com alguns carros, tá? Pra quem não joga o Forza Motorsport, alguns modelos. A maioria, tem muita gente que opta, principalmente as classes baixas, por colocar a transmissão esportiva. E isso no Forza Motorsport 7 pra trás. Porque no Forza Motorsport atual, todos os carros o pessoal tá colocando a transmissão de corrida. Porque o Forza Motorsport atual está com a nova física de transmissão, de troca de marcha. E se você não colocar a transmissão de corrida, a troca de marcha fica muito lenta. Até mesmo os jogadores mais experientes do Forza Motorsport não vê vantagem em utilizar uma transmissão esportiva em seus carros. Tem mais vantagem em utilizar uma transmissão de corrida. É por isso que eu concluí que se essa mesma física ir pro novo Forza Horizon, pode ser que seja o fim dos modelos RWD Full Power. Você que joga Forza Motorsport e já testou a transmissão de lá, comenta aí o que você acha disso. Mano, passando pra parte de modo online, eu acredito sim que o Forza Horizon 6 vai ter um modo online melhor e mais competitivo. E eu vou te explicar porquê. No ano passado, a gente teve a entrevista dos desenvolvedores em que eles estavam preocupados com a questão de competitivo do Forza Horizon. Principalmente porque eles prometeram que ia apagar todos os tempos que estavam suspeitos no modo rivais. E eles praticamente não conseguiram. Apagaram de algumas pistas. Teve jogadores aí, inclusive eu, que tinham tempos normais no modo rivais e o pessoal lá apagou. E o pessoal que usa glitch, esses trens, colocou o tempo errado lá de novo. E parece que o pessoal meio que deu um passo atrás. O Forza Motorsport tem um sistema melhor de modo rivais, que eu acredito que vai ser implementado nesse novo Forza Horizon 6. Principalmente se eles utilizarem o motor gráfico e a nova filosofia do novo Forza Motorsport no Forza Horizon 6. Que eu acredito que no mais tardar deve chegar aí no ano que vem. Mas esse ano eu acredito que a gente deve ter algum indício aí do desenvolvimento do Forza Horizon 6. Que é óbvio que eles estão desenvolvendo, mas talvez eles podem mostrar pra gente alguma coisa, alguma ideia. Nós temos os jogadores aí que acreditam que a ideia é fazer um Forza Horizon mais casual e um Forza Motorsport mais competitivo. Mas na verdade, na minha opinião, o Forza Horizon 5, graças à pressão da Microsoft aí, que fez com que o Forza Motorsport fosse um fracasso, né? Que a gente tá empurrando ele aí, os jogadores aí, a base que gosta da física do Motorsport, a gente tá empurrando ele aí, né? O problema do modo online do Forza Horizon 5 é culpa da Microsoft. Aquele negócio que o Mike Brown falou que queria um Forza Horizon mais casual, não sei o quê, é a mesma coisa que o Chris Eczak falou que o Forza Motorsport é uma plataforma em desenvolvimento. Isso é uma desculpa, isso é rapada pra jogadores que não conhecem o Forza Motorsport, pra justificar que não deu tempo deles desenvolver esse novo recurso. Porque não faz sentido nenhum você tirar algo que tá dando certo de um jogo e deixar a experiência pior. Esses problemas que a gente tá tendo aí é pressão da Microsoft. E como tem pessoas dedicadas dentro da Playground Games, eu acredito que os esforços que eles iam colocar no Forza Horizon 5, eles estão focando no Forza Horizon 6. Porque se a gente entrar no fórum oficial do Forza, tem muito pedido lá de melhora no modo online, que o pessoal do Forza vê, só que eu acredito que eles não vão querer gastar as energias no Forza Horizon 5 atual. Falando de destaque do novo Forza Horizon, com certeza vai ser o Event Lab, né? Que é um sucesso no jogo. É só você entrar aí no TikTok e digitar Forza Horizon, você vai ver que só tem Event Lab. Eu acredito que ele vai ser integrado no modo online também. E se tudo der certo, vai dar pra gente correr de boa no modo online do Event Lab, principalmente porque eu acredito que os consoles da geração passada não vão rodar mais o Forza Horizon 6, o próximo Forza Horizon. Então, se você é do Xbox One aí, dá um jeito de pular pro Xbox Series S. No Forza Horizon 4, o laboratório do Event Lab, né? O embrião do Event Lab, era o Super 7, que hoje não serve pra nada no Horizon 5. E nós vamos ter que ter uma evolução desse Event Lab no Forza Horizon 6. Com certeza não vai ser a mesma coisa. E olha que o Event Lab atual, ele tá muito evoluído. Então, eu acredito que se de alguma forma ele foi integrado mesmo ao modo online, ou a gente poder fazer umas sequências de corridas do Event Lab, juntar alguns eventos interessantes e correr com a galera, no mínimo isso deve acontecer no novo Forza Horizon 6. Outro destaque que eu acredito que vai ser apresentado de cara no Forza Horizon 6 vai ser o Eliminador, porque é outro modo inédito num jogo arcade de corrida que bomba demais no Forza Horizon, né? A gente teve alguns indícios, alguns vazamentos, né? Que o pessoal misturou meio com a expansão de Rally, que o Eliminador vai ser possível entrar com a galera, vai ter como dropar alguns carros, alguns recursos. Imagina um Eliminador estilo Twister Metal, seria top pra caramba, né, mano? Eu acredito também que o novo Eliminador vai ter algumas coisas novas aí, tá? Que não foram implementadas no Forza Horizon 5 atualmente. Deixa nos comentários o que você acha que pode ser implementado tanto no Event Lab quanto no Eliminador no Forza Horizon 6. Cara, agora em termos de modo história, eu acredito que o novo Forza vai manter aqueles modos história que fica espalhado pelo mapa, porque eu acredito que as empresas hoje não querem investir no modo história pra não dar aquela sensação de pronto, terminei, acabou o jogo, pode fechar e pular pra outro jogo. A gente vê que o Forza Horizon sempre quer manter o jogo vivo, trazendo eventos, os eventos sazonais, alguns eventos que ficam espalhados pelo mapa. Agora, se alguém tá esperando uma história aí, que tem um começo e um final, eu acredito que no novo Forza Horizon não deve chegar, porque atualmente isso não é tão interessante, tá? Porque hoje os jogos, eles são 100% online. É mais interessante o modo história em uma expansão. Mas agora eu quero saber sua opinião. O que você espera de um Forza Horizon 6? Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí